E bonjour, ici c'est toujours moi, Luciano, Rézende, et voilà! Então é o seguinte, se você ainda não viu o vídeo sobre moi e je, convido que você assista esse vídeo aqui, porque vale muito a pena você entender melhor as diferenças quando eu falo moi e je. Dá uma olhada nesse vídeo que vale a pena também. Então, para você que está aprendendo agora, para você que está começando, ou para você que tem um pouco de noção do francês, vai aqui mais uma dica para você. Quando a pessoa pergunta para você, comment vas-tu? Que é uma linguagem informal, que é dentro do cotidiano, ou linguagem familiar, que é aquele... Salut, comment vas-tu? Oi, tudo bem? Como vai você? Esse tu, como vai tu? Vai você? Aí me perguntaram, Luciano, eu respondo, je suis bien ou je vais bien? É aí que está. São pequenos detalhes que é sentido, que poucas pessoas notam isso. A maioria das pessoas, dos iniciantes, deixam isso passar em branco e não se aprofundam nesse cotidiano. Quando você está fazendo essa pergunta, você está usando o verbo aller, o verbo ir. Como vai você? E você também tem que responder com o mesmo verbo. Então, je vais bien. Presente do indicativo. Ok? Vamos usar sempre na resposta, porque é o modo como eu estou me sentindo. Então, em relação à saúde. Então, eu estou bem. Je vais bien, merci. Tanto faz no vou, para essa resposta. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, merci. Je vais bien, merci. Eu estou bem, obrigado. Esse estou bem é do verbo ir. Eu vou bem, nesse caso. Je vais bien, merci. Eu vou bem. Então, é o presente do indicativo, falando que a pessoa está bem, está bem emocionalmente. A saúde dela está boa. Esse que é o je vais bien. Agora, je suis bien é no nível de conforto. Se a gente pode falar assim. Por exemplo, eu estou sentado num banco, um banco mais duro. E eu pergunto, você quer trocar de banco? Você quer sentar no sofá? Você quer sentar na cadeira? Você fala, não, não. Je suis bien. Não, eu estou bem. É o estar bem, no sentido de conforto, de me sentir bem, de você estar num ambiente. Você quer ir embora? Não, não, je suis bien. Você está numa festa, está muito barulho. Olha, está muito barulho. Você quer ir embora? Não, não, je suis bien. Então, esse je suis bien é no sentido de conforto do eu mesmo. Je vais bien é no sentido de saúde, de como você está emocionalmente, fisicamente, está tudo beleza. Então, e do verbo ir. Então, resumindo. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Eu vou bem. Obrigado. Você está se sentindo bem? Oui, je suis bien. Sim, eu estou bem. E aí não tem mais dúvida. É com frases e perguntas de cotidianos que você aprende a familiarizar mais com o idioma francês. Não é decorando palavras, não é estudando sobre gramática. Entenda as frases e onde elas são colocadas no cotidiano. Você precisa de gramática? Depende para onde você vai e onde você está. Eu, até hoje, não usei muita gramática. Já tem 10 anos. Então, eu ensino as pessoas a aprenderem a dominar o ouvido. Dominando o ouvido, você domina a língua. Você domina a fala. É assim que acontece no método natural de aprendizado. Fico por aqui. Te agradeço mais uma vez de acompanhar, de seguir os meus vídeos, o meu canal, a minha fanpage. Se você ainda não se inscreveu, te convido a clicar aqui agora, se inscrever no meu canal. E deixa um comentário, que eu leio todos eles. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau. 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 Tchau.